A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsai, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair, coisa boa. Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o filho do homem. André, Simão, João, Natanael, Filipe. Você pode fazer toda a lista dos discípulos. A igreja escolhe para nós, durante esses dias, esses textos, a partir da preparação feita por João Batista, Jesus, que nós celebramos o nascimento há pouco tempo, mas Jesus agora, se fôssemos olhar só com o tempo, agora ele já cresceu, ele começa a pregação da Boa Nova do Evangelho. E essa lista de nomes não para de crescer até hoje. Que pessoas fazem parte dela? Você e eu também estamos incluídos. Gente de todas as idades, pessoas com os vários temperamentos, com as várias e eventuais dificuldades que possam ter, as lutas para se equilibrarem, todos são chamados por Jesus e todos podem conhecê-lo e conhecendo-o, dá-lo a conhecer as outras pessoas através da sua palavra e através da sua vida. Esse é o desafio que o Senhor nos apresenta no dia de hoje. Ir ao encontro do Senhor, fazer parte dessa lista de pessoas que querem ser discípulos e discípulas dele, e aí, ao segui-lo, estar prontos a dar testemunho com a nossa vocação, com o nosso jeito, com a nossa idade, com as características do nosso tempo. Palavra de vida eterna. Atalora de vida eterna. Atalora de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL